Teve Alguém Teve quem disse que era só amor pra cama E que o calor dessa chama não queria se acender Mas o amor de verdade quando acontece A gente rejuvenesce aumentando o bem querer E quando esse amor é a primeira vista Não há ninguém que resista aos encantos do prazer É aí que o coração fica feliz Batendo o peito louco de paixão Se abrindo da polpa até a raiz Descartando de vez a solidão E canta leve e solto a sorrir E às vezes dá vontade de chorar Por esse amor que deixou de existir E que ninguém vai poder separar Foi amor à primeira vista amor Amor que não tem como separar Amor que não tem quem resista amor Igual ao nosso amor não há Foi amor à primeira vista amor Amor que não tem como separar Amor que não tem quem resista amor Igual ao nosso amor não há Teve alguém que disse que o nosso amor Não ia durar pra sempre quem breve ia morrer Teve quem disse que era só amor pra cama E que o calor dessa chama nunca iria se acender Mas o amor de verdade quando acontece A gente rejuvenesce aumentando o bem querer E quando esse amor é a primeira vista Não há ninguém que resista aos encantos do prazer É aí que o coração se abrindo da polpa até a raiz Descartando de vez a solidão E canta leve e solto a sorrir E às vezes dá vontade de chorar Por esse amor que deixou de existir E que ninguém vai poder separar Foi amor à primeira vista amor Amor que não tem como separar Amor que não tem quem resista amor Igual ao nosso amor não há Foi amor à primeira vista amor Amor que não tem como separar Amor que não tem quem resista amor Igual ao nosso amor não há Foi amor à primeira vista, amor Amor que não tem como separar Amor que não tem quem resista, amor Igual ao nosso amor não há Foi amor à primeira vista, amor Amor que não tem como separar Amor que não tem quem resista, amor Igual ao nosso amor não há Foi amor à primeira vista, amor Amor que não tem como separar A CIDADE NO BRASIL